Tá aí então, e agora eu tenho que dizer pra vocês o seguinte, vacila não. É gol contra. Ah, com certeza. Rodou. Opa, opa, segura aí. Fortaleza Esporte, Copa do Nordeste, Notelão. Será que vai? Olha lá. Aí, ó. Rapaz, mas que brigaiada que tá nesse Nordeste. Isso é gol contra mesmo, né? Tem que ser punido. Pelo amor de Deus. O que é isso aí? Ai, ai, ai. Eu vi isso aí, ó. O cara, além de chutar o juiz, ainda dá um chute horroroso. Ih, rapaz. É o cara que machuca, o juiz fica do mesmo jeito. É isso. É o chute mais fake que eu já vi na minha vida. Mas independentemente de onde seja, se for sendo uma vaga, tá errado, nós temos que coibir isso. Tá na lama isso aí, né? Xiii. Olha o mosaico cinza aí, ó. Parabéns aos 4.460. Para mim isso não é gol contra, não. São 4.460 guerreiros que foram ao campo, ao Mineirão, nossa casa, no jogo contra o Atlético Paranaense, que não valia mais nada. Você só do América. A América leva mil. Cri. Nós estamos colocando 732 mil pessoas, 764 guerreiros. Hoje tínhamos que estar com um modelo lindo, maravilhoso. Está aqui hoje homenageado como nunca pela torcida americana e pela diretoria americana. Cabe ao senhor agora fazer as honras da programação que vem aí a seguir. Lembrando que amanhã tem bola na área. O que vem aí?